Boa tarde aos amigos do programa Arte de Fazer Amigos. Hoje a arte odontologia vai fugir um pouquinho daquele nosso tema proposto inicialmente. Qual era? É abordar assuntos da odontologia de uma maneira simples para que o leigo possa entender. Hoje o nosso recado vai ser para os cirurgiões dentistas, que principalmente militam na área de implante odontia, na área de periodontia, de estética, de uso de toxina butulínica. Então, nós vamos falar hoje aqui para vocês do sétimo curso internacional de odontologia em Miami, que vai ser realizado de 28 e 29 de setembro no Miami Anatomic Research Research Center, o MARC, que é considerado o maior centro de treinamento em cirurgia plástica e ortopedia. Nosso público-alvo são alunos de graduação, de pós-graduação, cirurgiões dentistas graduados e especialistas. No evento de 2015 serão oferecidos nove cursos de imersão em várias áreas da odontologia, com um certificado internacional na conclusão de curso. O curso número 1 é Imersão Império Implantodontia, coordenado pela professora Tatiana Miranda de Liberador, por este que vos fala, Tertuliano Ricardo Lopes, pelo doutor João César Zilac e pelo professor doutor Celcia Machita. O curso número 2, Imersão em Cirurgias Avançadas e Implantodontia, pelo mesmo grupo, doutora Tatiana, doutor Tertuliano, doutor João César Zilac e doutor Celcia Machita. O curso número 3, Imersão em Lentes de Contatos e Cirurgias Estéticas Periodontais, ministrado através do doutor Fernando Henrique Osternak, pela professora Tatiana Miranda, pelo professor Celcia Machita. O curso 4, Imersão em Estética Dentro Gengival, é ministrado pelo professor Fernando Henrique Osternak, pela doutora Tatiana e pelo doutor Celcia Machita. O curso 5, Imersão em Cirurgia Paraendodôntica, coordenado pela doutora Denise Piotr Leonardi, pelos professores Flares Barato Filho, pelo doutor Manuel Souza Neto, e pelos professores Mestres Bruno Marquês da Silva, doutora Flávia Tomazinho. O curso 6, Imersão em Cirurgia Bucomaxilofacial, professora doutora Rafaela Scariode Moraes, professor doutor Leandro Eduardo Klippel. O curso 7, Correção da Estética do Sorriso por Técnicas Cirúrgicas Periodontais e Uso da Toxina Botulínica, coordenado pela doutora Carmen Storher, pela doutora Tatiana Miranda, pelo professor Felipe Richuve, por este que vos fala, a tertuliano Ricardo Lopes, e pela professora Viviane Crivellaro. O curso 8 é um Observe Ship. Esse programa é para os alunos e professores que querem apenas acompanhar o curso, observar os procedimentos, sem realizar a prática em cadáveres. O aluno pode escolher um ou mais dos novos cursos disponíveis para 2005. E o curso 9, o curso de Enxerto Particulado Modificado de Coupe, ministrado pelo professor Shaban Forcada, pela doutora Edna Zanatta. Os valores, o curso 1 ao curso 7, R$ 1.790. O curso 8, R$ 500, Observe Ship, R$ 500 por dia. E o curso 9, R$ 1.900. As inscrições serão realizadas diretamente no site www.cursoodontomiami.com.br Informações no site www.cursoodontomiami.com.br Ou pelo celular 41-9815-2156 com o seu Chaves. Então, o Chaves, para explicar um pouquinho, era o coordenador da equipe de eventos. A equipe de eventos, para quem não lembra, era a equipe que coordenava todos os cursos da CIOPAR, aqui de Curitiba. Sempre realizado com muito sucesso. graças ao grande trabalho desse grande profissional da área de marketing. Vamos falar um pouquinho agora do curso de Miami e a importância dele para a nossa vida. Gente, quando eu fui a primeira vez, nós fomos em três, a professora Tatiana estava impossibilitada porque ela estava tendo a filhotinha dela, a Isabela. Então, nós fomos só em três pessoas. Nós observamos que quão valioso seria aquele curso para a comunidade odontológica. Tanto que iniciamos com seis pessoas e no último curso, no sexto curso, nosso contingente já eram de 40 pessoas. Gente, a importância, vocês viram que o público-alvo são estudantes de odontologia. Vocês podem pensar, será que o estudante vai... Não, os estudantes que já tiveram periodontia, que já têm noção de cirurgia, para eles vai ser uma validade muito grande. Por quê? Vai desmistificar muita coisa. Não só para eles, para nós também, cirurgiões dentistas. Por quê? No final do nosso curso, nós vamos dissecar aqueles cadáveres que são cadáveres frescos. Então, as estruturas anatômicas são preservadas. É diferente daqui, que nós pegamos aquele cadáver já com uso de anos e anos. Então, os acidentes anatômicos já estão todos comprometidos. Isso é de uma grande valia, porque nós vamos observar todos os acidentes e os riscos que nós passamos quando trabalhamos com eles. Dentro do nosso curso, agora eu vou falar do meu curso, do curso da professora Tatiana, do João Zilac, e do Celcia Machita. Esse nosso curso, ele vai trabalhar com colocação de implante. Nós vamos errar de propósito a colocação dos implantes, vamos aprender a corrigir a colocação de implante, que é uma coisa importante durante o nosso processo cirúrgico. Nós vamos trabalhar com cirurgias avançadas, enxerto de osso autógeno, que nós sabemos que é o melhor osso que existe em relação ao paciente, o osso do próprio paciente, para nós reabilitarmos áreas isentas de tecido ósseo, quando nós queremos colocar o implante e não temos condições de colocar esse osso. Então, nós vamos fazer enxerto de ramo, enxerto de mento, nós vamos ter variações de técnicas, inúmeras técnicas dadas por todos os professores. Nós vamos trabalhar com lateralização de nervo alveolar, que é uma situação que todo mundo fala, parece uma coisa de é um bicho de sete cabeças, eu acho que é só um bicho de cinco cabeças. Mas, nós vamos ter toda a técnica, vocês vão saber como se manipula esse paciente, para que vocês possam afastar o nervo, colocar o seu implante e não ter problema de parestesia com esse paciente. Gente, volto a insistir, para mim, na minha vida profissional, isso a gente deve, inclusive, a professora Tatiana, que foi a que arrumou esse curso para nós, que coordenou o curso com muita categoria, aliás, como é característica dessa profissional, e foi de uma valia, assim, a toda prova, é uma coisa, assim, que não dá para você descrever a riqueza de detalhes que nós temos com a colocação, com o tratamento desse paciente. só para vocês terem uma ideia, um exemplo entre tantos, né, quando vocês fazem protocolo, a regra não é a seguinte, nós colocamos 5 milímetros aquém do forame mental e inclinamos 30 graus para distal, não é isso? para evitar que se pegue a projeção desse nervo, né, nós pegamos situações que esse nervo se projetava 10, 12 milímetros, então vejam, isso aí, às vezes, você faz a coisa certa e o teu paciente fica com parestesia, né, o que nós vamos observar com isso? Nós vamos observar que existe muita variação anatômica que foge daquela regra que todos nós aprendemos quando nós fizemos os nossos cursos de implante. Então isso é uma das coisas, né, que vão justamente mostrar a vocês que a tomografia é importante, isso não resta a menor dúvida, nós sabemos disso, né, e como essa nós temos outras várias situações, tá, então gente, fica aqui o nosso convite, eu gostaria que esse esse programa fosse compartilhado pelos cirurgiões dentistas, colegas, né, tá lá no nosso site, na www.artodontologia.com.br, né, e vocês dão uma curtida pra nós, compartilham, certo, compartilhem e joguem pros seus colegas compartilharem com os outros colegas cirurgiões dentistas. Eu falo isso porque em 38 anos de profissão como professor, o meu grupo de amigos dentistas dentro do meu Facebook corresponde a 80% dele. Então, as pessoas que são da Federal, da Tuiuti, que eu não tive muito contato, poderão também compartilhar com seus colegas. Vai ser uma grande valia pra quem fizer. Nós convidamos a todos, as inscrições continuam abertas, nós já temos vários inscritos, mas gostaríamos de levar um contingente igual ou maior do que foi no último curso. Ok, gente? Eu fico agradecido em meu nome, em nome da professora Tatiana, da nossa equipe, do Celso, do João Zilac, para esperá-los em Miami dia 28 e 29, que são os dias do curso, e além de Miami ser um paraíso para as compras. Hoje até não está tão facilitado em função do dólar, mas ainda continua sendo ou para compra ou ponto para turismo através de navios que vão para Porto Rico que vai a Jamaica ou se vocês quiserem ir para Orlando ou para... Enfim, N opções de turismo dentro da cidade de Miami, além do nosso curso que realmente, gente, vale a pena. Aproveitem porque é uma oportunidade que eu acho que é ímpar na nossa vida. Obrigado pela atenção de todos e por favor divulguem essa mensagem que eu acho que vai ajudar muita gente que tem alguma dúvida a sanar essas dúvidas junto aos professores que participarão desse curso. Obrigado a todos. Obrigado